Patricinha safadona, quer sentar no meu peru Patricinha safadona, quer sentar no meu peru Esse é o DJ Juan, muito pro DJ que ela deseja E a rede Jesus, estourando a porra do paredão, moleque É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu, toma piu, toma piu, toma piu É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu Se concentra sentadinha, tentadinha, tentadinha Dona um pala de calcinha, joga bunda pro nervoso, se quiser joga pros clientes Patricinha safadona, quer sentar no meu peru Patricinha safadona, quer sentar no meu peru Esse é o DJ Juan, muito pro DJ que ela deseja E a rede Jesus, estourando a porra do paredão, moleque É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu, toma piu, toma piu, toma piu, toma piu É na chota, ô no cu, de qualquer jeito tu toma piu, toma piu, toma piu, toma piu, toma piu E a bunda pro nervoso, se quiser joga pros clientes Esse é o DJ Juan, muito pro DJ que ela deseja E a rede Jesus, estourando a porra do paredão, moleque E aיו News, estourando a porra do paredão, moleque Tepulso, estourando a porra do paredão, moleque